A concorrência vai entrar em pânico. Mixagens e produções. By. DJ Rodrigo HR. DJ Oficial. Eletro Music. Produtor Automotiva. Tocando só as tops. Vai tomando fogueta, tomando fogueta, tomando fogueta. Vai tomando fogueta, tomando fogueta. Então toma fogueta. Vamos lá. Toma na venda. Toma na venda. Toma na venda. É uma meira pega. Toma na venda. Vai tomando fogueta, tomando fogueta, tomando fogueta. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de sereia. Vamos lá. B.J. Rodrigo H.R. 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 O que é isso? Apoio Eletro Music, produtora automotiva, com a qualidade que você merece. Apoio Eletro Music, produtora automotiva, com a qualidade que você merece. Apoio Eletro Music, produtora automotiva, com a qualidade que você merece. Apoio Eletro Music, produtora automotiva, com a qualidade que você merece. Apoio Eletro Music, produtora automotiva, com a qualidade que você merece. Apoio Eletro Music, produtora automotiva. Apoio eletro Music, produtora automotiva, com a qualidade que você merece. Apoio Eletro Music, produtora automotiva, com a qualidade que você merece. Cê tá dessa safada Cê tá dessa safada